A nossa irralige, aí o que que acontece? Os brancos cada vez vão tomar umas contas, que a gente já ficou muito tempo assim, meio refugiado, os negros dos brancos, né? Aí sempre assim eu tenho um dizer comigo, que a cor não importa. O que importa é a presença, a fala, a honestidade que nós temos. Eu sempre digo assim, se o preto morre, o branco morre. Se os negros adoecem, o branco adoece. Se os dias adoecem, o branco também adoece. Se o rico morre, o pobre também morre. Se o branco rico morre, o pobre também morre. Sim, por rico, o branco morre de uma doença mais ruim do que os negros. Que hoje em dia é difícil de ver um negro que morre com câncer, com cobertulosa, porque eles foram criados, como é que diz assim, foragidos, escondidos. Mas as comidas deles eram umas comidas saudáveis. Não ia em gelo, comia aquela carne matada na hora, né? Com todo o sangue. Não era assim, trabalhava tanto, que nem eram mesmo os escravos, né? Que os escravos trabalhavam muito, mas hoje a gente pode ver que nós negras, negras, a gente já tem o nosso espaço no local do trabalho, a gente não tem aquele preconceito, né? A gente vê que não tem aquele preconceito. A gente não vê nas lojas, tem vezes se chega um branco, chega um preto. Eles vão atender primeiro o branco, pra depois atender os negros, né? Aí quer dizer que tem vezes que isso já aconteceu comigo, a gente sai meio chateado, né? E é onde a gente vê numa repartição que tem negros, que é chefe, ele atende tão bem, tanto negro que nem um branco. Mas a gente sempre nessas partes, nesse local, nessas repartições, a gente sempre conhece que a gente sempre...